Técnico do Sada Cruzeiro, Felipe Ferraz, já com a gente. Obrigado, Felipe, por aceitar o nosso convite. Eu tô vendo que ele tá falando do carro. Sabe por que ele tá falando do carro, gente? Porque aqui eu conto tudo. Ele acabou de deixar os meninos na escola, né? Porque além de tudo é um paizão, né? Deixou os meninos na escola e tá falando com a gente. Felipe, a gente conversava e você dizia, né, dessa transição de um jogador tão vencedor no Sada para um treinador que também começa a ter, né? Essa mesma trajetória. Como é que tá essa transição, Felipe? Boa tarde. Boa tarde, Mara. Boa tarde, Pedro. É um prazer imenso estar falando com vocês aí na Rádio Super. Realmente é um caminho totalmente diferente, né? Um mundo diferente de sair como atleta, como executor de tarefas e agora um treinador que tem que preparar essas tarefas, preparar o planejamento, estruturar todo um ano inteiro de competições, de jogos, de treinamentos, né? E tentar digerir isso em palavras, vamos pensar assim, para que os atletas possam assimilar da melhor forma possível o que nós estamos querendo, quais são as nossas intenções ali como treinando comissão técnica, né? Do que vai ser feito durante o ano, quais são as nossas prioridades nos campeonatos, enfim. Mas é uma transição bem diferente, onde eu também estou aprendendo muito, né? Eu tenho uma comissão técnica realmente muito competente que tá me dando todo o respaldo para que eu possa desempenhar também aí esse meu trabalho aí como treinador da equipe. E Felipe, mais uma vez, obrigado por receber a Super, né? Por estar aqui com a gente no Super FC. Como é que é começar isso num clube onde você fez história, né? Qual o tamanho da representatividade da sua identificação com o Sada Cruzeiro para essa nova empreitada? Bacana, Pedro. Eu muito feliz, né? Muito grato mesmo à Alçada, ao Vitório Medioli, pela oportunidade, confiado a mim, não só mais como atleta, mas também como treinador. Praticamente todas as minhas glórias, todas as minhas histórias mais vitoriosas foram feitas aqui no Sada Cruzeiro. E eu sou praticamente o único remanescente desse projeto desde 2010. E eu acredito que nada mais do que eu conheço toda a estrutura, todo o desenrolar, vamos dizer assim, do início do projeto Sada Cruzeiro. E agora, dando continuidade na parte técnica, eu me sinto muito feliz, mas ao mesmo tempo é uma cobrança diferente, é uma responsabilidade muito maior. Hoje eu vou pra casa, antes, se eu fazia um treino ruim, um jogo ruim, eu fechava a porta da minha casa e, caramba, amanhã eu preciso melhorar. Hoje não, hoje eu chego em casa, eu tenho que abrir um leque, são 18 atletas, mais 10 a comissão técnica. Então eu tenho que estar atento a todas essas pessoas, né? Eu tenho que ajudar a gerir esse time de uma melhor maneira. Então não é só a minha preocupação mais, hoje é de como um todo. Mas isso eu tô também adquirindo no dia a dia, vai me mostrando quais são as minhas necessidades, né? Pra poder, vamos dizer assim, entrar, né? Que hora eu posso entrar ali, ser mais firme, ser mais tranquilo, né? Isso aos poucos eu vou entendendo como vai ser durante esse processo. E com a gente também, né? Já Bruno Voloschi, que bom ter você aqui com a gente, ainda mais com essa entrevista com o Felipe. Você fala sempre, né, desse time vencedor, organizado, como é o Sada Cruzeiro. E fique à vontade com o Felipe, por favor. Posso só fazer uma observação antes do Voloschi e do Daniel Ottoni? Da última vez que a gente esteve reunido com essa turma do vôlei aqui no Super FC, conversamos com o Marcelo Mendes. Também. E ele falou sobre o Felipe na sua sucessão, nesse projeto do Sada Cruzeiro, o Ottoni e o Voloschi vão se lembrar. Ele foi preparado, é... Boa tarde para o Ottoni e para você também, Bruno Voloschi. Oi, Pedro. Boa tarde para você, Dimara. Boa tarde especial para os ouvintes, está super. É um prazer estar conversando com o Felipe. O Felipe eu considero uma referência dentro desse projeto. Considero também um injustiçado em termos de seleção brasileira, porque foi sacaneado assentosamente pelo Bernardinho, porque eu acho que merecia, pelo menos, ter sido testado, porque era um puta ponteiro passador, mas isso aí é passado, enfim. Ô, Felipe, a gente sabe que treinador, com a cultura que existe hoje no vôlei, no futebol brasileiro, não é fácil. Normalmente se começa de baixo para cima. Você está começando em cima. Por quê? Porque o Sada Cruzeiro hoje é o principal clube do país. De onde vem tanta coragem e responsabilidade para assumir, independentemente da ligação que você tem com o projeto, Felipe? Boa tarde, Bruno. Prazer falando com você. Agradeço aí as suas palavras. E a gente sempre vem conversando também. Fico feliz aí, mais uma vez, sendo lisonjeado aqui pelo que você falou em relação à seleção, que já foi passado, mas agora é outro caminho. Vamos seguir por aqui. Bruno, a verdade é o seguinte, a coragem, cara. Ela vem desde o Felipe, que sonhou em ser atleta. Saiu de uma cidade de 10, 12 mil habitantes, em busca de seu sonho. Não sabia se seria um grande atleta. Estudei para que isso não pudesse ser um problema na minha vida, se porventura alguma lesão acontecesse, se eu não fosse ser um excelente atleta, um bom atleta, enfim. E essa coragem foi sendo adquirida ano a ano. Acho que eu fui aprendendo com as porradas que a gente vem tomando em vários times que você joga em São Paulo, em Campinas, Porto Alegre, Florianópolis, enfim. Eu acho que cada lugar que eu passei foi um aprendizado diferente como atleta. E assumindo, às vezes, como capitão da equipe, você vai aprendendo a criar essa liderança, essa coragem. E quando me foi plantada essa sementinha de você querer fazer parte da comissão técnica do Sara Cruzeiro, aquilo ventilou demais. Eu fiquei uns 10 dias absorvendo essa situação para entender realmente se era isso que o Felipe queria, com 40 anos de idade. Eu sentia que eu podia ainda jogar mais um ou dois anos, mas eu via a oportunidade e sentia a sinceridade também do Vitório Medioli, do Flávio, que são pessoas maravilhosas que abriram as portas aqui no Sara Cruzeiro para mim. Então, quando ele concretizou que eu seria o treinador da equipe, eu realmente não titubeei. Eu aceitei, eu falei, cara, eu vou encarar. Eu acho que na minha vida todos os projetos e todas as minhas decisões foram pautadas de sucesso. Não quer dizer que essa seria ou vai ser. Eu acredito que o Felipe vai fazer o seu melhor, assim como fez na carreira como atleta. Eu também vou querer fazer o meu melhor aqui, não tenha dúvida. Mas eu acho que o Felipe também não estaria aqui por dar oportunidade, porque o Felipe é um cara que está ali no projeto. Eu acredito que o Felipe também tem competência. É difícil eu falar de mim mesmo, mas é um cara que eu gosto muito de estudar, me aprimorar sempre. Então, eu acredito que nós estamos no caminho e eu estou muito feliz de uma coisa que me preocupava muito e que me ajuda bastante. É o time, os atletas, eles abraçarem a minha ideia, abraçarem o que o Felipe está querendo para esse ano. E eles estão de braços abertos a aceitar as minhas sugestões e as minhas implementações durante os treinamentos. 1h22 na Super. A gente está conversando com o Felipe Ferraz, técnico do Sada Cruzeiro. Agora o nosso boa tarde para outro craque do esporte especializado aqui do time Super FC, Daniel Ottoni. Seja bem-vindo. Boa tarde, Dimara. Boa tarde, Pedro, Bruno, Felipe. Para todos os nossos ouvintes, o Felipe foi capitão do Sada Cruzeiro por um bom tempo, principalmente depois que o William deixou o projeto do Barro Preto. O Felipe teve essa missão de ser capitão do Sada Cruzeiro, inclusive quando era reserva. Tinha essa função importante mesmo do banco de reservas, tendo uma confiança muito grande do técnico Marcelo Mendes. E agora, sob o comando dele, foi escolhido o Alassi. O oposto da seleção brasileira, não mais da seleção. Se despediu agora da Olimpíada de Tóquio. Queria saber o que levou o Felipe a escolher o Alassi, quais nomes que passaram pela cabeça dele, porque a gente sabe que o Isaac também é um cara com uma trajetória muito grande. Cachopa também já foi capitão, em alguns momentos, sob o comando do Marcelo Mendes. O que te levou a escolher o Alassi, o perfil? E imagino que você tenha tido uma conversa com ele, para, entre aspas, ensiná-lo como ser um capitão, que você foi capitão durante muito tempo. O Alassi nunca foi capitão na vida, e agora recebendo essa missão importante de você, Felipe. Boa tarde, obrigado, cara. Boa tarde, Antônio. Realmente um prazer falar com você também por aqui. Vamos lá. É uma conversa muito tranquila entre a comissão técnica, de saber realmente quem seria o nosso capitão, quem poderia representar bem a nossa equipe nesse quesito. Eu acho que tem alguns fatores que eu coloquei sim em questão. Eu gosto muito de liderar. Eu gosto do atleta que é o exemplo, mas é o exemplo não só dentro das quadras, mas também fora das quadras. Eu acredito que o atleta tem que ser um cara muito comunicativo, tem que ser um cara respeitado, e nessas somatórias de coisas eu encontrei o Alassi como exemplo. Eu encontrei o Alassi como um cara que cobra durante os treinamentos, é um cara que a todo treino ele vem para fazer o dele, vem para fazer o seu 100%, independente se chega em uma hora, uma hora e meia, quase duas horas de treino, o gás dele acabou, ele está tentando se superar. Então acho que para mim o capitão tem que dar o exemplo, ele tem que ser muito comunicativo e tem que ser aquela pessoa que tem um relacionamento muito bom com os atletas e também com a comissão técnica. Ele vai ser praticamente a ponte do que está acontecendo com os atletas, de conversas entre o treinador. E outro nome que tinha sim, você muito bem falou, poderia ter sido o Isaac, o Isaac também está há muito tempo aqui no Sala Cruzeiro, poderia ser um nome, mas acredito que o Cachopa, por Marcelo Mendes ter deixado ele por muito tempo, quando eu ficava na reserva, ele como capitão, eu entendi que o Cachopa precisava voltar as atenções dele mais para o jogo, ele estudar mais o que ele tem que fazer, qual que é a estratégia de jogo, o que ele tem que fazer, e não preocupar talvez em comandar a equipe, em liderar a equipe, em cuidar da recepção, em querer cuidar de uma bola. Não, Cachopa tem que estudar a tática, então eu não quis dar uma responsabilidade a mais para ele. Ele também é um jogador de exemplo, é um cara que já conhece o nosso trabalho aqui há bastante tempo, mas optei justamente pelo Wallace, para dar essa tranquilidade, para que o Cachopa pudesse desempenhar o seu melhor, e não tivesse uma função a mais que poderia impedi-lo, de crescer ou de fazer o seu jogo. Ô Felipe, a gente sabe que numa empresa normal, é muito complicado quando um funcionário, que tem ali os seus companheiros, ele se transforma no chefe, no líder, já não é uma situação fácil. Como é que foi para você, e como é que é para você estar comandando tantos companheiros que você teve ao longo desse período? Justamente isso também é uma das questões muito mais sérias, até porque, como capitão de Mara, eu já tinha um respeito natural pelos atletas, ou pelo que o Felipe também representa, pelo Sala Cruzeiro como atleta, e querendo ou não, a hierarquia, como comandante hoje, como treinador do time, isso acontece também naturalmente. Mas ao mesmo tempo, a gente tem que começar a equilibrar, porque até então, ontem eu estava dividindo o quarto com eles, eu estava, enfim, lutando pelo que os atletas queriam, e hoje, como eu estou na parte técnica, hoje é totalmente diferente. E a gente começa a entender até onde o atleta também pode vir com o seu espaço, com a sua liberdade, o que a gente tinha em relação atleta-atleta, e hoje atleta-treinador. Então a gente consegue, aos pouquinhos, equilibrar esse tipo de conversa, de situações, mas eles já entendem também que hoje o Felipe não é mais atleta. O Felipe hoje é o comandante do time, e o que tem que ser dito, o que for falado, tem que ser acatado, tem que ser respeitado, assim como também respeito muito as ideias do que eles pedem, às vezes, como sugestões de treinamento, sugestões de estratégia para um jogo. Então é esse equilíbrio que está sendo importante, interessante para nós, e nós estamos crescendo juntos nessa aí, não tenha dúvida nenhuma. Ainda sobre esse assunto, Felipe, e tecnicamente, a sua posição, como é que você vê hoje, de fora das quadras, a evolução disso, e trabalhar com os ponteiros hoje, do Sala Cruzeiro? Eu acho que sim, eu estou vendo uma evolução muito grande na nossa equipe, eu acho que o Marcelo deixou um legado já de respeito, como side-out e saque, é uma coisa que isso aqui, se falar do time do Sala Cruzeiro, todo mundo vai pensar no saque, e no ataque, que é o side-out. Então, isso ficou marcado, mas eu queria o Felipe, como um ponteiro, como um passador, como um time, ou uma pessoa que dava equilíbrio para o time, na recepção, na defesa, no equilíbrio total do jogo, eu penso que eu também poderia trazer esse tipo de situação para a nossa equipe, fazer um time mais jogueiro, um time mais trabalhado, e eu estou conseguindo trazer isso, e fazê-los entender, o sistema de bloqueio e defesa, também está nos auxiliando, e nós já vimos o quanto nós estamos evoluindo nesse trabalho aí, nesses três, quatro meses que nós já estamos juntos, né, então, o trabalho de recepção, o trabalho de defesa e bloqueio, e eu sempre aprimorando o saque, e com certeza, o nosso side-out. E já vem rendendo frutos, né, com o campeonato estadual, e também com a Supercopa. Levantar a bola para o Bruno Volosch. Obrigado, Pedro. Felipe, o tema preconceito, é sempre bom ser abordado, e esteve evidentemente em alta, a gente conversou isso em off, tem pouco tempo, e eu acho que esse tema Maurício Souza, já deu o que tinha que dar, independentemente da responsabilidade, a ABC, e eu não vou botar você nesse fogo cruzado, porque eu acho que vocês já têm a sua opinião, a gente conversou isso em off, e não seria o caso, pelo menos nesse momento, e acho também que a coisa foi mais para o lado político, então assim, já não virou, como é que eu vou te dizer, jornalismo, independentemente, claro, o lado político também tem jornalismo, mas eu acho que está saindo um pouquinho da esfera que deveria. Mas ao mesmo tempo, falando em preconceito, hoje fiz uma matéria com a Sandra Leão, conversei com ela, uma técnica, que está em São Carlos, uma mulher na Aquara, você sabe muito bem quem é, e ela falou que existe muito preconceito ainda contra a mulher, a mulher no vôleibol, comissão técnica, aí perguntei da Sheila, ela falou, Bruna, a Sheila tem tudo para dar certo, porque viveu em quadra, etc e tal, então eu queria saber a tua opinião em relação à participação mesmo, efetiva da mulher, se você vê com bons olhos, por exemplo, se a Sheila, pode ser o Felipe amanhã, pela ligação que ela tem com o Minas, enfim, por tudo isso, você enxerga dessa maneira mesmo, existe ainda preconceito contra a mulher, e a Sheila pode vingar, Felipe? Bruno, sensacional a pergunta, cara, eu acho, é, a gente conversou em off, eu sou realmente contra, qualquer tipo de preconceito, seja por cor, religião, política, enfim, o gênero, eu vejo a Sheila, eu vou tocar nesse assunto, porque no último jogo que nós tivemos, contra o Campinas em casa, e justamente o Nicola, né, que hoje está trabalhando com a Sheila, bem, me dá os parabéns ao final do treino, ao final do jogo, e ali conversamos um pouco, e ele falando sobre, essa ascensão da Sheila, que está trabalhando ao lado dele agora, dando essa oportunidade, cara, eu vejo isso como maravilha, uma maravilha, né, esses atletas que recém saem da quadra, e tem a oportunidade, de conhecer um pouco, o que é realmente a parte técnica, né, e seja homem ou seja mulher, eu acho que a Sheila foi uma grande atleta, né, excelente atleta, de seleção brasileira, enfim, e agora, podendo fazer parte, né, de uma comissão técnica, e começar a entender, é, eu acho que só tem a ganhar, eu acho que espaço tem para todos, e tem que ter sim, né, eu acredito que a mulher já mostrou, que tem capacidade, de ser como nós homens, que, né, em qualquer função, em qualquer atividade, então, eu acho que temos que quebrar isso, e eu espero que a Sheila, é o que eu falo, além de estar junto, mas tem que gostar do que faz, se ela realmente, é, desempenhar bem, gostar daquilo que está fazendo, não tenho certeza que ela vai ter, uma carreira brilhante, e quem sabe se tornar aí, uma grande treinadora. Vamos lá. Nós vamos a bola agora, para Daniel Ottoni. Bom, Felipe, em breve, teremos o campeonato mundial, de clubes, Sada, sediando mais uma vez, o maior torneio, de clubes do planeta, entre os dias 7, e 11 de dezembro, lá no ginásio de Vino Braga, hoje tivemos as confirmações, dos grupos, é, do feminino, em breve, deve sair do masculino aí, e, muito provável, a participação de Zaksa, da Polônia, atual campeão europeu, Trentino da Itália, um outro time também fortíssimo, e o seu time, com a sua chegada, ainda está em montagem, o pessoal ainda se conhecendo, ainda criando essa cara, essa identidade. Onde que o Sada Cruzeiro, pode chegar no Mundial, com esse processo ainda, de montagem, de identidade, acontecendo, num campeonato tão grande, tão importante, onde o Sada Cruzeiro, vai buscar aí, o título Mundial, pela quarta vez, na sua história? Ô Dani, realmente, está saindo para a gente, aí já, a confirmação, desses times, o Trentino, e o Zaksa, vindo também, um time do Irã, e, se eu não me engano, o PCN, da Argentina, a gente, e o time, da FUNVIC, de Natal, se eu não me engano, são esses times, que estão aí, para ser confirmados, cara, eu te digo o seguinte, nós estamos, num processo, de remontagem, tanto de time, como de comissão técnica, apesar da comissão técnica, ser a mesa, mas o treinador, entrou agora, no meu caso, mas nós já estamos, criando sim, Dani, uma identidade, uma cara, do Sada Cruzeiro, com essa nova, esse novo time, de comissão técnica, esse novo time, de atletas, mas, é um torneio difícil, a gente sabe, que o vôleibol europeu, o vôleibol, é um vôleibol, totalmente diferente, do nosso aqui, dos sul-americanos, é um vôleibol, de muita força, é um vôleibol, que também está mudando, trazendo um pouco, da técnica, a gente já sabe, aí do Trentino, que tem alguns atletas, aí, jovens, já se destacando, como o oposto, lá, do Trentino, e que abonando agora, se eu não me engano, no torção de pé, a gente está tentando, acompanhar esses times, o time do Zaksa, são os dois ponteiros, poloneses, que jogam muito bem, com dois centrais também, muito fortes, mas a nossa equipe, eu te garanto, que todo torneio, né, o Sala Cruzeiro é sinônimo de vitória, é sinônimo de respeito, a gente vai entrar, para buscar sempre, a nossa vitória, se der, a gente vai estar dando, um passo à frente, né, eu acho que nós não estamos, atropelando nada de tempo, nós estamos no caminho certo, de construção, e eu acredito, né, que daqui mais um mês, mais ou menos, que é o início do torneio, do dia 7 ao dia 11 de dezembro, a gente vai estar mais afinado, aí, para encarar esses, esses cinco times, que estão vindo aí, para disputar o Mundial. E Mundial, hein, é, Voloche falava sobre isso ontem, né, sim, feminino também, com pedreiras aí, pela frente, principalmente para o Praia, né, mas a gente vai acompanhar aqui, todas as informações, na cobertura, de O Tempo, do nosso Super FC, 1h34, vamos com mais uma do Voloche, mais uma do Daniel Ottoni, a gente está chegando aqui, ao final dessa conversa, com o Felipe, Bruno Voloche. Ô Felipe, é, a Super Liga, ela não mudou, o regulamento é, aquele, ultrapassado, cansativo, primeiro contra oitavo, falta de imaginação, a CBV, etc e tal, mas eu vi, eu vi uma coisa interessante, pelo menos no feminino, e no masculino, me parece também, que, é, para trás, os cruzamentos, entre os grandes, entre aspas, ficavam mais para o final do turno, e, por exemplo, hoje a gente vai ter Osasca e Flamengo, tem Praia Clube e Bauru, então, já estão começando a se pegar. No masculino, por exemplo, você já enfrentou o time de Campinas, é, você vê com bons olhos, essa mudança, pelo menos, de direcionamento na tabela, que, para mim, o regulamento continua horroroso, mas, assim, esse direcionamento na tabela, de encontrar, entre aspas, as equipes mais fortes no início, você gosta disso? Cara, é, para mim, vou ser bem sincero, está sendo novo também, né, está acontecendo agora, foi a primeira vez, ou segunda vez, está acontecendo assim, a gente vai enfrentar o Campinas, vai enfrentar o Minas, já na próxima, na segunda semana, então, já, no início, era o quê? Começar crescendo, pegar as equipes, teoricamente, mais fracas, mas, eu acho que hoje, Bruno, as equipes se equilibraram muito, é, teoricamente, vamos dizer, as equipes chamadas de medianas, ali, do quarto ao oitavo lugar, enfim, elas se equilibraram muito, né, então, acho que, se fortaleceram ali, essas equipes, né, o Sara Cruzeiro, o Campinas, o Minas, o SESI, enfim, o Guarulhos, hoje, né, vem crescendo também, então, é, não vejo como diferente, mas, achei interessante já começar, ainda mais com a vitória, né, em cima do Campinas, que também precisa se estruturar, né, está crescendo, com a chegada do Pacheco, né, um grande treinador, que vai fazer também um belo trabalho por lá, uma equipe que se reforçou muito, com o Lucão, com o Evandro, né, tem um grande levantador, que é o Gonzalez, enfim, é, mas eu não vejo um lado ruim, eu acho que, até, até, até prefiro, porque você consegue equilibrar mais o torneio em si, né, durante toda a temporada, então, não vejo problema em começar dessa maneira, não. Daniel, ô Tony, para a gente fechar com o Felipe. Vamos lá. Ô Felipe, na teoria, a gente imagina que o Humberto Martelletti, seu assistente técnico, foi quem mais te ajudou nesse processo, principalmente por ele ter desempenhado essa função durante tanto tempo, do lado do Marcelo Mendes, mas eu queria saber se, na prática, quem que te ajudou mais nesse começo ali, assimilar tudo, a saber como que funcionam as coisas, a abrir cabeça para dezenas de situações, igual você falou, eu preciso estar atento a 28 pessoas que estão ao meu redor, situação particular de cada um que pode estar acontecendo, profissional, teve um cara, talvez, ou para o próprio Beto, ou talvez uma outra pessoa da comissão técnica, do próprio CT ali, que teve uma presença mais importante, nesse processo de transição que você ainda vive? Ô Dani, vou ser bem sincero, todos, cara, todos eles, principalmente o Beto, que é o que está na linha de frente comigo ali, direto, é o que absorveu durante 11, 12 anos aí, com o Marcelo Mendes, toda a experiência que o Marcelo Mendes passou para ele, e eu podendo trazer isso também da quadra, a minha vivência dentro da quadra, juntando com a experiência técnica deles, então acho que o Beto realmente é um cara sensacional, que tem me ajudado ainda, ele não me ajudou, ele continua me ajudando, continua desempenhando o seu papel, mas também tem o Fábio, o nosso parador físico, que para mim também é um dos cabeças do projeto, é um cara muito inteligente, que vem me abrindo, é aquele cara que faz o seguinte, eu monto um treino, eu faço um planejamento, e ele sempre dá aquela, tá, mas se fizer isso, e se acontecer aquilo, ele sempre vem com aquele afinetinho, para fazer a gente pensar, repensar, o porquê daquele treinamento, aonde eu vou querer chegar com isso, né, então é muito bacana, o Fábio também na sua ajuda, o Luiz, né, que é o nosso supervisor, já me abrindo o leque, para tomar algumas decisões, em relação à base, há também algumas decisões, que precisam ser tomadas por mim, e aos pouquinhos, eles vão abrindo esse leque, para que eu possa tomar essa decisão, então acho que sim, tem a participação de todos, de todos, mas o Beto e o Fábio, realmente são caras sensacionais, que estão me ajudando aí, nesse processo todo, da minha carreira. É isso, Felipe Ferraz, do Vale do Jequitinhonha, para o mundo, técnico do Sada Cruzeiro, obrigado demais, Felipe, valeu muito a sua participação, sucesso, a gente vai, claro, estar acompanhando tudo de perto, aqui na Super, no Tempo, no Super Notícias, Daniel Ottonio, de olho em tudo, com o Bruno Voloschi também, todos os dias aqui, falando para a gente, desse vôlei, de tudo, sucesso para você. Obrigado, Dimara, obrigado, Pedro, obrigado, Ottonio, Bruno Voloschi, abraço para vocês, e nos encontramos aí, durante a Super Liga, no Campeonato Mundial, vamos falar de vôlei, galera, grande abraço.